Resiste Resiste, meu amor, resiste Nas gradas do país prisão Não mostres esse ar triste Nem mostres desolação Não, 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 não Meu amor Não penses que te deixei Eu tenho milhões de irmãos E com eles te salvarei De vermelho A nova aurora De vermelho vai chegar Sorrirá quem chora agora Quando eu cantar, ouvo cantar De vermelho A nova aurora De vermelho vai chegar Sorrirá quem chora agora Quando eu cantar, ouvo cantar A nova aurora De vermelho vai chegar A nova aurora De vermelho vai chegar E a nova aurora De vermelho vai chegar A nova aurora